Qual de nós é que vai ser, mano? Vou ser eu, com a sorte que tenho, se eu ser por eu. Dá para ficar em Adeptos Sporting aqui, mas vou... Oh, sou eu! E andamos, Lunder! Ouviste teste ou laser? Que lhe disse? Ouviste? Tem que ter-me nele! Tem que ter-me nele! Vocês conseguem-me ver? Estamos-te a ver, já! Olha! Larguem-me com o medo! Caralho! Muda-se caralho! Mamaste-se! Olha, olha, já foi um! Ah, eu vi! Eu viro, também! Negos das filhas das putas! Oh, caralho! Eu já te vi! Então, morre! Fodam-se! Ah! Tu quanto coisas, Jun! Elvira! Já, Elvira! Vai para outra equipa! Ah! Então não é assim tão difícil! Já percebi que é, vai-te apanhar, mas depois é daqui a dois! Onde é que o cabrinho está a acertar? Ah! Ok! Sim, sim, gosto mais, gosto mais! Isto é fixe! Isto é fixe! Ok, ok! Ok, este mapa não é assim tão grande! Olha lá! Não é só o mapa, Blander! Espera aí! Ah, não é? Não! É topia! Estamos todos a esconder-nos? Não! Mas tu não podes escolher! Qual é que... Olha! Não dá para ir para aqui, velho! Não! Senta aqui, Blander! Anda cá! Blander, senta aqui! Senta! Ai! Olha! Ah, sou eu! Sou eu, caçador! E o Blander aqui nunca encontra! Não! Não o quê, mano? Tu nunca vais encontrar esta merda, Bruno! Mas, imagina! Isto não tem alguma forma de meter-vos a fazer barulhos? Nada disso? Não! Ai, caramba! O que é isto? O que é isto? Caralho! Ah, esta merda dá para subir às casas! Oh! É! Onde é que andas, Blander? Ups! Ai! Não ouviste um ups! Ouvi, mano! Não ouviste um ups! A tua frente! Atrás! Ups! Um gajo dando tipo ups! Mas não corre esta merda! Como é que tu não me viste, caralho? Vi! Vi, mano! Esta merda não corre! Tu consegues! Tu consegues! Eu sei um canteras! Não sei se foi esse já! Estou só a fazer barulho! Estou só a fazer barulho! Vocês conseguem-me ouvir? Aqui no... Sim! Sim! Oh, Bernardo Sousa! Estamos na brincadeira como brincam comigo! Estás mal? Toma! Alá que se faz estar! Vembora! Vembora! Ah, espera! Isto estava para o First Person? What the fuck? Não, não! Oi! Estamos a mandar piadas entre nós, os jogadores! Não é para chatos, nem nada disso! Quem instalaste? Puta! Está fixe, Ricardinho! Isto é um radar! É um radar! Oh, Blunder! Tu estás a jogar de costas, não é? Mano, não! Estou a andar de lado para o outro! Isto é fudido! Vais ver, mano! Ah, isto está para ilar! Ok! Mano, até hoje já foi tudo que o caralho! Vais ver se não vais! Estás a vir nada, Blunder! Eu não! Ups! Estás... Estás todo cego! É, deves pensar! Não! Então, olha! Anda para trás! Anda para trás! Olha agora para trás! Olha! Boas! Não vi, mano! Oh, yeah! Oh, yeah! Visto! O que que faz é? Blunder? Oh! Oh, como é que estás? Estou a ouvir aí gritos, mano! Estou a ouvir aí gritos, mano! Estou lá então! O que está aí agora? Estás da minha equipa ou não? Estou, eu sou, eu sou! Estás da minha equipa? Estou, estou! Obrigado, King! Obrigado pelo raid, pá! Como é que estás? Estou, estou! Estava aqui a ver o meu raid, pá! G6, obrigado pelo site, man! Obrigado, Luke! Caralho! Oh, meu! Isto está ganhando de vida! Obrigado, meu menino! Estou apanhando as vidas, basicamente eu dizia de esperar aqui! Por que é que não voltamos ao DC? Oh, pá! Eu não sei se somos gente suficiente! Eu adorava jogar DC! Mas eu não estou a ouvir o... Oi? Foda-se! O DC ou o outro? Não, vocês não sabem mesmo jogar! Oh, mano! Tens que ir tu então! Foda-se! Fui! Estou-te a dizer... Não foste não! Não jogaste... Claro que joguei! Boas! Estou aqui, estou aqui, bro! Estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui! Foda-se! Estás onde? Caralho! Foi para dentro? Estou a ouvir aí barulhos, men! Foda-se! Oi? Olha, ouvimos desta merda que enarda! Olha, ouvi alguém a disparar e a foder-se... Oh! Foda só isso! Oh, merda também! Que merda de bomba! Não vão aguentar, olha. Mãe, já baldoou a palhaça, eu moro. Por quê? Eu matei-me. Não, mas por quê? Expliquem-me. Porquê que eu me matei? Porque disparaste em meras. Ai! Ai! Ah! Eu não posso destruir merda! Ok! Onde é que estava o outro? Ah, eu pensei que podia destruir merdas. Não podes, só que tens que ir apanhando a cena verde para ganhar vidas. Ah! Desparas uma beca, vai estilar-o. Desparas uma beca, vai estilar-o. Estás a ver? Já entendi, já entendi. Aqui é literalmente impossível. Ok, moleque. Melhor aqui. Adson, já estás? Assim, bro. Quem é que está a caçador? Olha... Fera, fera, fera. Não te mexas. Sou eu. Preparem-se, mano. Preparem-se que eu não vou brincar, só estou a avisar. Ai! Olha... Estás a ver alguma coisa, Move? Não, não. Mas ninguém vai descobrir aqui. Impossível descobrir aqui. Olha, menos uma lanterna. Esse é para mim, Move. Onde é que vocês veem a vida? Acanto... Certo esquerdo. Ah, já vi, ok. Só que vai apanhando as cenas verdes e clica H. Por exemplo, apanhas-te essa, agora clica H. Estás a ver? Oh! Eu posso parar, vou é? Parece a musiquinha dos marinhos com açúcar. Musica de porno. Eu acho que não estamos todos num sítio. Não, não pode. Olha, eu vou saltar, eu vou saltar. Olha, sniper, mano. Tinha uma sniper. Espatei-te um tiro, bro. Ele estava no ar. Tu és maluco, mano. Onde é que andas? Estou-te a avisar, mano. Estou-te a avisar, mano. Onde é que eles andam? Aqui de primeiros escorros. Ok. Ai, estou com um bocado de tosse. Ah! Tu só faz uma maçã, oh, blanda. Onde é que foi? Onde é que foi isso? Onde é que foi isso? Ai, Jesus. Eles aqui nunca vão... Olha como a gente mete aqui assim. Olha como a gente mete aqui assim. Olha como a gente mete aqui assim. Olha aí a bomba. Isso não é bomba. Isso era tipo um... Um dispositivo. Está aqui outro. O que é que acontece se tu pisares nele? Hum? A minha. Ah, não faz nada. Se isso for eu. O que? Matei o blanda. Eu sabia que alguém ia cair aqui. Ah, o diabo realmente. Espera aí. Deixa-me só por aqui. Vá, eu não vou ser fodido. Hã? Não se achas fodido. Oi! Olha que este jogo é fodido. Ai, cuidado. Ai, e abaldeu a palhaça que eu... Isto faz um pouquinho. Este jogo é fodido. Pois é. Olha que lindo aqui. Não dá para entrar. É uma cena fixa. Como é que metiste isso? Como é que metiste isso? Mas acho que vocês têm um parque para ativar o shield. Tu consegues entrar? Não. Mas que é tu? Ele está num shield. O onde é este? O que é que é quem? Hã? Acho que não, mano. Acho que não. Acho que não. É grande. Até mais gente agora. Pode ir buscar. Filha da puta. Que cabrão. Sabes porquê? Usei o radar. Cabrão. Usei o radar. Cabrão. Abre a perna. Eai. Estás todo desbloodido. Espera, espera. Não deu. Agora já não dá. Deixa-me convidar aqui o Hudson. Olha, não há caçadores? Ai, vai ser agora. Ai, guys. Vou ser eu. Bora, bora. Nunca na vida aqui. Nunca na vida. Nunca na vida aqui. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Blanda, vaza, 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 vaza. Não, tens que me dar, mano. Tens que me dar, mano. Muda. Tens que me dar, não vou perdoar. Tenho já a dizer. Será que estou lá? Mano. Foda-se. Mano. Oh. Quem é que se cuspiu, mano? Fui eu que cuspi-me. Ou vale um cusp qualquer. Ou vale um... Eu cuspi-me. Oh, não. Isto assim é fudido. Eu cuspi-me e aposto que ninguém me vai encontrar. Nunca me vão encontrar vocês aqui. Aqui esquece, Bruno. Nunca na puta... Eu acho que a gente deve estar sempre a clicar no C. Pelo menos para facilitar as coisas. Não sei. Pois. Na campinha. Esquece. Ali não tem hipótese. Blunder. Estás preso nos 97? Oi, foda-se, pera-se. Ai, porque se quiseres, começou. Ai, caralho. Ai, não, não. Pera, 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 pera. Ai, como caralho? Pera, pera, pera. Corre, mano. O boneco deixa de correr. Filha da puta. Eu me falo, cara. Mamei. Boas? Olha, há aqui 100% tudo. Buenas, chambales. Por que é que eu não consigo pegar em nada? Estou a comer em maçãs. Eu apanhei maçã e não me deu para pegar. Por que é que me está a dar? Tu só pode pegar mais que uma vez. Não, não tenho. Olha o radar. Já está. Já tenho um sniper. Olha, aí em baixo. Aí em baixo está um. À esquerda. À esquerda. À esquerda onde? Aqui, olha. Aqui está um, de certeza. Confia, confia. Aqui é um. Não sei onde é que ele está. Queres ver? É aqui, olha. É um destes. É um destes, confia. Palhaça. Estás quase. Estás quase. Estás quase. Palhaça novamente. Não, não. Assim vão balar os dois a palhaça. Vais morrer. Posso estar aqui. Olha, olha. Posso ser assim. Olhem aqui para a frente. Olhem aqui para a frente. Viram? Filhas das putas. Vira-se o cão, mano. Está aí. Ai, ai, ai. Que é agora, ai, que é agora que vai acertar. Ai, ai. Não, não é agora. Não me digas que ele está no jardim. Não, não. Olha aqui onde é que a gente está. Filha da puta. Olha aqui. Filha da puta. Ah, está aqui. Cabrão. Cabrão. Ah, mas é isso. Caralho. Está aqui no jardim. Filha da puta. Olha o cabrão. Eu tinha-o no radar. Posso que o Desert está aqui alugue. Cabrão. Cadê as respostas? Olha o gajo. Não é. Filha da puta. Mano, tentei apanhar o radar. É fudido. Como é que eu apanho a mina, man? Eu queria pôr a mina. É só pôr. E o gajo... Mas não tem. Não me aparece nos botões. A mina acho que é no... Mantenha o botão carregado. Mantenha o botão carregado. Olha, fiquei aqui preso. Olha o bug dele. Desta merda. Olha o bug desta merda. Olha, olha. Oh, malto. Estou aqui. Oh, mano. É sério. Oh, bro. Não consigo sair daqui, mano. Ya, não consigo. Por que não é que estás morto? Está aí atrás da mãe. Mas vocês estão bugados ou onde? Vai, vai. Vai. Não dá, mano. Não dá, irmão. Não dá, irmão. Oh, rapazes. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Olha, agora me carreguei tu. Não consegues sair daí? Eu já consegui porque não me foi buscar, mano. Eu consigo-te matar. Um minuto. Bora. Ai, foda-me. Estou preso. Blunder. Blunder. É. Então... Acho que o Desert está... Eu estou... Vou agora. Espera. Mano, não o vejo, não. Dá-me boost então, Desert. Foda-me. Cabrão do Desert, onde é que andas? Anda cá, Desert. Dá-me boost. Desert... Pode andar-se 30 segundos, não é um radar, não é um caralho, pá. Está ali. Está ali. Está ali. Está aqui o pé de mim, pá. É uma caixa. Vem uma... Mata as caixas. Filha da puta. Cabrão do caralho. Está aqui. Aonde? Qual é ele? Mano, mano. Mano, deixa-me só dizer uma cena. Vocês estão a saltar a minha fria. Mas eu tinha radar. Deixa lá ver se está para convidá-los agora. Vejam lá se conseguem entrar. Vou convidar. Vou convidar. Anda. Bora. Já estamos seis. Já estamos todos agora. Agora sim. E aqui somos porcarazes. Somos bués, caralho. Somos seis. Por cima de mil. Ah, dá para entrar em Casas. Pois dá. Bom dia. É Broca. 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 Foda-se mano. Vês para aqui podes se desandar. Ficas à janela e pronto. Muito bocas as portas. Acho que esta já não dá. Esta já não dá. Esta já não dá. Olha, sou eu o Caçador. Ah, há dois. Há dois agora. Ok, agora está mais interessante. O limite é quanto? É Boas. Queres jogar Inês? É tipo... Ah pá, há muitos. Olha, olha. Acho que agora está para aqui. Oh, caralho. Já começou. Já. Ó mano. Ficou invisível. Ah pá, achei aqui. Hum? O que? Espera aí. Carrega no F caralho. Carrega no F caralho. Carrega no F caralho. Carrega no F caralho. O F caralho. O F caralho. O F caralho. Como ouvi vocês. Já? Eu estou só concentrado, mano. Que tryarders. Man, assim nem... Põemos D-Site. Ó pá, eu jogava, mas não sei se a malta... Tenho boé de saudades de D-Site. Mano, o D-Site 2 está fixe. Já fui jogar. Está fixe, está fixe. Pá, quando nós jogamos, estava mais ou menos. Não, agora está melhor, está melhor. Tenho boé da merda, está fixe o jogo. Tenho o radar. Pois é. Tenho aqui um radar que deve ser... Isto está aqui. É aqui, ó. É esta coisinha de frutas. É, da cena de frutas. Exatamente. É o de frutas. Ai, um deductozinho. Ó pá, deducto tem saudades, por acaso. Também tenho. Sim, sim, sim. Noutra vez estive bem uma hora a editar e a ver a live do Ant. Aquela de 24 horas. Ah, que tenes jogado... E a... 24 horas? Tu tinhas a live no Q24horas alguma coisa. Olha! Ah, sim, 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 sim. Olha! Fiquei sem balas, mano! Não me acredito! Olha, vocês estão bem, pessoal? Não, está aqui outro radar. Está aqui outro radar. Olha! Ó puto, vai para o caralho. Viste? Estou dentro da casa. Está aqui o radar. Está aqui. Que azar, mano! 2 minutos. Estão dentro de casa. Estão dentro de casa. O radar está dentro de casa. Bro. Vocês estão a lagar tanto, mano. Vocês estão a lagar tanto. Eu vou esperar em tudo o que é merda. Vocês estão dentro de casa mas são boidapados, mano. Não sei, não fui preparado, não é broco? Isto é sempre a dar Não é sempre a dar Porque se tu queres dar O que é isto? Mano, e dai uma granada Tá bem, então pronto, desce mano Granada da luz Eu estou ai lá agora Temos que apanhar em radares Os radares aqui tínhamos que apanhar Radares é broca Está aqui um radar Olha, pega o radar Bora Está tipo lá a frente Está aqui a frente Está aqui a frente Ele está a andar Está a andar? Está aqui a frente Está aí a frente Está aqui Passa à esquerda Posso não ouvir um comando? Posso me flashar? Eu já Mas onde é que ele está? What the fuck? Não sei, ele está a marcar aqui Aonde? Aqui sim, tipo nesta zona É uma Puta, então é caçulada para tudo o que é sítio Dá-lhe Está aqui a frente Ele está a marcar tipo aqui Onde? 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 Onde eu estou aqui Este aqui ó Mano, então Já tem duas opções Está aqui ó Põe isto Mano, preciso Põe isto Põe isto Põe a casa O cabrão Não dá nada Ainda cá o cabrão Já fodi um Andai, anda Andai, anda Oh man Onde é que ele está? Onde, 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 onde? Estava morto Estava fudido Boa! 10 segundos mano Jesus Morreram todos Fogo man Bro, vocês tinham um azul? Sempre ao vosso lado caralho Ih, o radar estava tipo Eu não estava a ver radar nenhum mano O radar estava todo nenhum O radar estava todo nenhum É um gajo azul bro Ah, já percebi Já percebi Ah, mas o gajo azul é... É... É próprio Não sabia Não, não é próprio Ele só não se transformou mano Pronto, é isso Ah, mas eu não sabia Não, quase direito Olha só eu E o Kinocha Bora Kinocha Anda filhos, venham Bora Kinocha Bro, eu nunca me vou encontrar aqui Temos, temos de farjar estes gajos Zero 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 hipótese Mano me esquece Zero hipótese Eu esqueço Um A2 Ah, estás-me a ver a stream Foste-me a ver a minha stream Olhem para trás Estavas-te a mexer Foste-me a ver a minha stream Foste-me a ver a stream Olha Oh Oh Tá a ver a stream Tchau muito bem Tá a ver a stream Eu sei que sou bro Eu sei que sou bro Tá a ver live Tá a ver live Eu queria fazer uma brincadeira Espera, sou outra vez É o ultimo O que é isto? Isto é o que? Eu queria fazer uma brincadeira Não é, não é Este não é Onde é que ele está? Peguem no radar Encontrem o radar aí malta Olha o que é isto? Ai caralho Estou a tirar bombas ao cara Isto é uma bomba Estava que era um Estava a tirar bombas ao cara Estava a tirar bombas ao cara Tenho uma técnica incrível Sejam tão bem a perceber Sejam tão bem a perceber Vamos dar umas portas Sejam tão bem a perceber Sejam tão bem a perceber Sejam tão bem a perceber Ah não Ficou Foi ao calhas Olha, foi ao calhas Eia puto Radar, bora lá malta Não aparece nenhum radar Não Tem que haver radar bro Não mas é fredido É fredido E se o tempo acabar eu ganho Por isso é ir em busca do radar Ter a info E... E ele passa o que ele está Mano É ir às cenas Tipo caixas Oi? Ai não é Isto tira um tiro Eia mano Não há mesmo radar Estou-me a passar Mano Nem há radar Nem há vida É para facilitar É para não facilitar tantas coisas Então o quê? Vamos ter que andar aí só à porrada Claro Senão era verdadeira só para nós Mano É assim Eu vou-vos dar uma dica Ha 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 A dica é Vocês estão no caralho Ok Boa dica Obrigado Tenho bomba O que é que isso quer dizer? Só há um de você perto Agora tu é perto Não 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 Eu dico Um gajo está sozinho Um gajo está sozinho É um gajo ou uma gajo É um gajo Mano é um gajo Ah Está a saltar Olha um radar Vai 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 É agora Daísse Estás onde? Está aqui Está aí Está aí Ai não Não Ai caralho que dor Mas está onde? Puxa Ponte azul está onde? Não deixe subir Já não tenho Já não tenho Mas estava aqui Olha está aqui Olha está aqui o outro lado É um traquinho Então pega 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 lá para ver Eu acho que era aqui Que ele estava a marcar Acho que ele está aqui Aqui Será que é isto? E há um jogo que estou tentando ter incêndios Estás a matar a vida Mano ele está aqui caraças É a lâmpada debaixo do carro Pois está É a lâmpada Mano cuidado aí com esse carro Onde é? É ele É ali Já está Filhas das putas a merda Do radar de pizza É o radar É o radar É o radar É o radar Mas tu tiveste sempre ali Tu tiveste sempre ali Olha banho Se vocês quiserem mirar Estamos no discord do onde? Esqueci-me de dizer isso Sim É um farvo Foda-se O radar é muito fudido Radar é bro Beijo na live deu Eu acho que o radar A gente pode evitar de apanhar É É Ah o caralho Foda-se Olha agora vou mesmo evitar de o apanhar Espera aí Também vou Espera aí Também vou És comigo És tu comigo Sou eu Ah tá bem Espera aí que eu não vou apanhar Ah filha da puta Ah bem tá Bora para cima desses cabrões Move Quanto é que queres apostar Quanto é que queres apostar Aqui Atrás de ti mano Atrás de ti irmão O que? Ai 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 que paralho Estás-me a disparar para mim? Não ele estava atrás de ti Eu estou com um sniper Só a dar um tiro de cada vez mano Eu vou disparar para ti mano Não mas tu tinhas o mesmo atrás É um radarzinho Não deves pensar Ai foda-se Vinal não és Estou caladinho Estás né? Estou caladinho Estou caladinho Eu estou aqui ao pé de mim Que susto é caralho Ai até-me dar vontade de fazer coisa Ah O quê Ai Passega apostas Mano Ele está aqui Ó lá Ah pois O Roi Azôn Está bem Chama-me Miguel Queres ver? mais um radarzinho ali ai tanto o que? o cabrão está aqui num saco não digas a ninguém vai te foder vai para o crossfire vai te foder vou te apanhar cabrão manco do caralho vou te apanhar vou te apanhar vai para o crossfire vou te apanhar vou te apanhar vais ver oi faltam dois faltam dois quais são as pessoas? tu e o blunder bora apanha o radar nem com o radar nem com o radar então já vais ver estou bugado estás? não olha tenho radar aonde? não tenho não o que eu fiz? ah onde é que se apanhar o radar caralho? onde é que se apanhar o radar? ah 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 está o que? eles nunca nos vão encontrar ah ah filhos da puta pá foda-se foda-se e as balas já passaram de Portugal já 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 aqui é impossível esquece se apanhar eles devem estar na casa ao caralho o que é que se faz? oh mano o que é que se faz? foda-se estou na merda estás aí na lua tem um radar? não o radar parece o senador amarelo no ar o aranja o que é que? oh ah não encontrei nenhum foda-se quer dizer comigo encontrou um radar logo a mim não 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 foda-se foda-se então blanda ficamos por aqui? estou na merda 20 segundos foda-se foi uma snipada anda cabrão sabes onde é que está o laser? bora anda não sei não não sei não vai vai desculpe como é que hyvä bora o filho da puta o filho da puta aposto que era um banco daqueles mano eu não sei ver o radar caralho clare é azul lé é a carta que rai sou a caixa mais alta daquela não vi foda-se oh 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 vim se eles estão aí vozes cujares esperaí A Keynotch é a dozone. Então em que sala? Não sei. Entraram, malta. Então, 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 pera. Pera. Sim. Bora. Anda. Alô, alô. Alô, alô. Já começou o jogo? É o muro, o Keynotch. Ah, então está fixa. Que forte. É impossível aqui. Como é que se vê o radar? É pá, é tipo veres o pontinho azul. Não usaste o radar porque? Eu usei caralho, não o viste? Estava lá só que a minha câmera estava à frente. Como é que se vê o radar, pessoal? É veres o pontinho azul. Ok, dois. É dois que é radar ou gás? Depois gás. Já vi um. A mim não me vão encontrar. Foda-se. Ai, o caralho. Ai. Ai. Anda. Olha o crossfire, hein? Pois é, mano. Olha, tenho radar, tenho radar, tenho radar. Está aqui um, está aqui um. Vocês estão para lá, vocês estão para lá. Vocês estão para lá. Nem pensar, nem pensar. Foda-se, já o perdi. Ai, não está aqui. Ai. Ai, caralho. Foda-se que é isto. Boa. Tenho um radar, tenho um radar. Ativa-lhe, ativa-lhe. Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Não está. Estou a apanhar aqui para este lado. Olha o outro radar dos ravares. Está aqui, está aqui. O filho da punta está debaixo da ponte. De certeza, mano. Não? Está sempre em qualquer coisa na... Está para aqui, está para aqui. Acho que é um destes. Foda-se. Tem que ser isto. Ai, foda-se. Mano, se tu dizes que jogas cheias... Como é que eu seleciono o 1? Mano, como é que é, caralho? Como é que eu mandas esta merda? Mano, tem que ficar 2 minutos aqui ao peso de vocês. E isto é complicado, mano. Mas ele está em cima. Ah, vai-te foder! Anda! Vai-te foder, anda! Era o quê? Olha o cabrão! Este gajo é mesmo... Este gajo é mesmo... Este gajo é mesmo um nerd. Este gajo... Este gajo está ali num buraco, mano. Ao pé da ponte. Num buraco. Memmo... Memmo estúpido, mano. Ai... Num buraco? E há um buraco ali da ponte, mano. Já, já, eu vi, eu vi. Vi porque há bocado fiquei lá preso e não vi lá nada. Ah, passou outra vez. Olha, sou eu, Ian. Olha, carrega 2 para o radar, Deezer. 2. Não tens que apanhar. Ele já nasce contigo. Ah, pois é. Ele já nasce contigo. Sim, sim, sim. Está quieto, viu? Já nasce contigo? Sim, sim, sim. Pela malta da NEC. Tem uma coisa. Olha. Não estou a gozar, tenho radar. Deixa dá-me ver. Oi. Oi. O quê? O quê? Estão aqui dois. O quê? Estão aqui dois. Este é assim. O quê? O quê? Como é que vocês sobem isto? Isto dá para subir as caixas, não dá? Não sei. Tens o radar? Tens o radar? Não, já usei. Eles já venham por baixo da ponte. Eu consigo subir aqui umas escadas, umas caixas. Foi! Oh meu Deus! Ai! Ai que aranha! Ai que caralho! Eles têm que estar aqui, eles têm que estar aqui! Tem um radar, tem um radar! Ai que caralho! Como é que se começa o radar? Usou aqui, que eles já não ter visto aqui. Está para ali? Aqui, aqui. Está bom? Está complicado. O que eu estou a ver está complicado. Ah, eles têm que ser uma destas caixas aqui. Estão aqui, estão aqui. Tem que ser. Agora qual é que... Estão essas aqui, olha. O que é isso? Já foi, já foi, não tem hipótese. Não consegue saltar. Pronto. Olha, move já foi. Move já foi e há outro, mano. E há outro aqui. Ainda há dois. São dois, são dois. É este. Não se escapas, seu caralho. É o bafo. Já vem, é o bafo. 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 Pronto, vais morrer. Acho que o radar é aqui em cima. Vais morrer. O radar é muito fudido. Nem faz sentido. Se achas que é fudido, então imagina subir caixas. Acho que o radar é o bafo. Mano, oh Deezer, tu há RGB na minha live a vergonha que fizeste, mano. Foi, mano. Foi, mano. Foi. Mano, que vergonha. Foda-se. Ai, é bem. Temos é que... Olha, o que é isto? Temos é que mudar o mapa. Temos é que mudar o mapa. É que as caixas estavam todas organizadas, mano. Eu fudei tudo, diabo. Mudai de mapa. Cadê a banda? Consigo, consigo, consigo. Vamos mudar de mapa para o cemitério. Isso estava complicado, mano. Agora é cemitério. Andando, andando, andando. Para girar um lugar... Mas era fudido aquilo. Ah, dá para girar. No X e no Z. Girando, girando, para um lado, girando, girando, girando... Ah, girando, girando, girando... Já está fixo o jogo por 80 cêntimos, não é? Sim, pois está. Foda-se. Mas só está em promoção em 30 horas. Mas isto mete-me em primeira pessoa e terceira pessoa random. Põe-lhe em cima dessa merda. Eu acho que a gente devíamos comprar em gift cards para dar depois à malta. Não é. Dá para teletransportar-me. Olha aí. Ah, olha onde anda ele. Uiii. O que é que é o carrinho? Partida iniciada. Olha, vamos sentar. Bora, bora, bora. Anda, anda, anda. Olha, mete-te aqui atrás... Qual é o branco? Mete-te nesta caixa aqui. Hã? Espera aí. Mete-te aqui nesta caixa. Vai. Isto roda. Gira para ti. Roda. Gira. Como é que giras? No X e no Z. Ai, eu sou outra. E no Q metes-te na posição original. Ya. Espera, este bugou. Oi. Ai. Ai. Não, estás todo escuro à zona. Ya. É porque és tu. É porque és tu. És tu, já. És tu. Ah, ok, ok, ok. És tu e o Deida. Olha. Olha. O que? Hã? Não sei lá. Não sei lá. Vê logo. Ceticadas. Está aqui um moscadote. Ai, caralho. Foda-se. Cuidado. Vá-te embora. Vamos embora. Mas está tudo louco. Mas está na escada, mano. Shut the fuck up. Ai. Oh, oh, oh. Mano, esquece. Não me vais dizer que eu jogo CS. Filho, cabrão. Está aí atrás. Moscadas. Cabrão, mano. Olha. A cena é que... Ninguém viu nada. A cena é que isto... Para disparar. Ai, dá para fazer aqui a mira de lá. Bem, oh... Oh, Blunder. Se tu foges de nós... Acabar. É. Ninguém... Fijou de nós. Oi? Ah! Tem aqui o... Ah, tem aqui o radar. Tem aqui o radar. Baza, foge. Até embora. Bem. Olha. Mano, olha. Viste? Viste? Tens o radar? Viste? Idiados. Estão aqui perto. Estão aqui ao nosso lado. Viste? Pelo menos dois, acho que eu. Viste este move? Não vi, não vi. Não viste? Tu estás-me a ver? Eu vejo este lado do caralho. Procurem radar. Mano, estou a dar em doido com isto. Tem aqui uma bomba. Radar. Tenho radar. Vê onde é que é que é para eu meter a bomba. Não, Cardoso. É foda, mano. Temos que admitir. Espera, agora é vermelho. Temos que admitir que é muito fadido, irmão. Não, vermelho somos nós. Está aqui os dois. Aqui. Na casa? Aqui. Isto tem primeira pessoa, não sabia. Pois, mas eu não sei como é que se mete, como é que se tira. Ah, é com o scroll. Olha. Oi. Boa-se. Puto, está para aqui, mano. Fora de merdas. Boa-se. Carreguei os botões todos e foi lá ter. Eu estou com o amigo MoveMind. Mano, procura radar, mano. Estás-te a rir do quê, da desgraça dos outros, cabrão? Não. Tu estás-me a ver, Owen? É? Tu estás-me a ver. Se calhar. Estou-me a passar, mano. Estou-me a ver. Estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Estão na igreja. Olha, eles entram na igreja. Au. Au, esticada. Eu preciso de vida. Preciso de um radar. Preciso é dos olhos. Ai. Ai. É da igreja. É da igreja. É da igreja. Só podem estar daqui, mano. Sendo que a gente não dá para fazer muito, não. Não temos vida. Não temos vida. Não tenho dois, não. Já disparei para isso. Como é que a gente usa os primeiros scopes? Oh, mano. É no H. Ai, ai, ai. Tenho 19 de HP. O que é que é isto? Estou a ouvir uma cena. Estou a ouvir uma cena. Estou a ouvir uma cena. Estes gaste um... Estes gaste um... Irmão. 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 Estes são lindos que eu estou a ouvir, mano. Fica puta. Será que dá? Um radar. Precisamos do radar. Olha ali o radar ao pé da capela. Caralho. Ainda eu vos ajudo. Olha por aí. Também vi um. Mano. Já estou aqui só a saltar. Mano, isto é... Não estou a ver nada. Está aqui, está aqui. Tenho, 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 tenho. Capaz. Já o viste? Já o viste? Olha lá. Aqui ao fundo. Olha. Um está aqui. Um está aqui. Foda-se a sério. Foda-se a puta da mina. Foda-se a puta da mina. E o outro já não sei. O outro já estava para aquele lado. O outro já estava para aquele lado. Estás a dizer que eu fui para a puta da mina. Já mataram ou não? Não. Isso é o que vocês estão a dizer. Mano, eu jogo muito, irmão. Foda-se. Foda-se a sério. Jogo muito. Jogo muito. Jogo muito. Ganhou já. Conta como ganhei, bro. Ganhei. O quê? Tu mataste-me? Matei-te, mano. Estavas em cima do pilhado, não é? Toda-se. Ah. Já. Eu estava tipo, mano. Mataste-te a rir. Caralho. Mas ele ganhou ou tu ganhaste? Ganhamos nós. Ele matou-te. Ele matou-te. Os caçadores ganharam. Os caçadores ganharam, já. A sério? No último segundo? Foi no último segundo. Já. Ele ganhou. Ele ganhou. Eu ganhei. Eu acho que foi o A3. Está um zero. Está ali em cima. Ah, já. Até eu ganhei. Olha ali um zero, caralho. Está ali um zero, tá? Oh, foda-se. Mano, joguei muito. Eu não estava no telhado. Eu também achei estranho. Tu. Eu vi. Mas eu sabia. Eu estava a procurar uma obra. Porque eu tinha visto a obra. Os adereços ganharam. Yeah, yeah, yeah. Ah foi. A piada é ser isto assim. Olha, olha, olha. Acabou o invisível. Oh, filha da puta. Oh, filha da puta. Oh, move. Ah. Sai, passa pelo portão. Vai dar a volta. Parou. Espera. Espera. Agora está a olhar para lá para dentro. Não. Lá para cima. Ui. Não, não. Deixa o sino. Não, não. Espera. Estás-me a confundir. Ah, és tu. Sou eu. Sou eu. Não, não. Pode sair desta escada assim. Agora vai. Não. Espera. Estás contra a caixa. Estás contra uma caixa. Vou encontrar. Estás no cemitério. Espera. É muito fácil aqui esconder o de vocês. Não, estás muito longe, bro. Olha aí. É? Olha ali um balde. Está vendo ali um balde. Está vendo ali um balde. Está vendo ali um balde. Oi. Estás pegando pelas coisas. Estás vendo. Estás vendo. Estás vendo. Alguém caiu aí. Olha outro balde. Oi. Onde é que está o balde? Oi. Está ali. Oi. Oi. Toma. Onde é que está o balde? Ah. Onde é que será que ele foi? O meu Deus. Isto é foda, mano. Oh, meu Deus. Ops. Ei. Vocês estão no mesmo sítio. A largar. A ganhar. Vão só ganhar. Não está em ninguém. Dentro não sei. Dentro da capela não sei. Mas estão a ganhar. Ei. Olha o muro. O muro que passou pelo portão. Vocês nunca me vão encontrar. O muro que está ali a olhar para o rio. Agora vai. Vai olhar ali no campo. Está ao para de vista. Claro que esta é a pior equipa de caçadores. Jesus. Olha. Não procuram por radares. Não é o caralho. Eu vou fazer barulho. O que é que estava no cemitério. E estava a esperar para a pá. E eu fui-me embora. Sozinho. Eu não te vi, bro. Mas era a pá. Eu era a pá. E eu vou-vos facilitar onde eu estou. Estou habituado ao prop-knight. Isto é diferente, bro. Ei. Que estupidez. Eu estou numa casa. Era a pá, mano. Ei, mano. Estamos a jogar mesmo péssimo. Tens um minuto. Pá, não. Mas estou numa das casas. Estou numa das casas. Eu estou atrás de uma das casas. Agora. Oi. Oi. Oi, ouviram isto? Oi. Oi. Ouviste alguma cena? Estou atrás de uma árvore. É isso. Ah. Se eu não fizer barulho, eles não apanham-nos. Alguém errou. Filha da puta. Ouviste uma caixa em cima de uma... Ninguém tinha visto ainda. Ele estava difícil. Ele é bom em cima de uma casa. Não acredito. Foda-se. Que nojo, pá. Já me está dando nojo esta merda, pá. Filhos da puta, foda-se. Mano. Eu descobri o melhor spot. Não sei. Antigamente. Não tenho medo. Estás a trollar, mano. Eu estou atrás de ti, mano. Eu estou... Eu estou em cima de ti, mano. Estavas acima de mim? De algum... Era de mim. Não, não era eu. Não. 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 Espere, pá. Pá que estava ao lado do move. E não estava. Mas não era. O quê? Não sabia que tinha perdido logo a vida, man. Não era eu. Eu acertei-lhe a primeira vez aqui. Acho que passo para mais um, claro. Então, mas não era ele. Ahn... Não ser eu agora. 100%. Tens-me na Steam. Adiciona-me. Oi, pera. Ai, que chocadice. Foda-se. É nóis. É nóis. É nóis, galera. É, eu estou a tentar curar. Mas só joguei a segunda vez e eu não mexi. Primeira cena é radar. Depois... Logo. Vamos para salvo. O jogo já está a dar? Não, não, não. Não usa comigo. Oh my god. Se encontrares radar, chama-me. Hum. 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 Puta-se. Puta-se. Man. Carassas, man. Puta-se. Ai, 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 ai. Impossível de não encontrar ninguém. Puta-se. Não há radar. Olha, radar. Que da puta. Radar, anda para perto de mim. Por que eu não consigo correr? Anda cemitério. Anda cemitério. Anda cemitério. Espera lá. Vou. Anda cemitério. Estou cá. Mano, está aqui um balde, mano. Aonde? Olha. Olha. Então anda cá. Anda cá. Agora. Caralho, mano. Olha. Aqui. Ali. Ali. Ali onde? Aqui. Deu a volta. Já ouvi. Qual é o objeto? Desculpa. Ah. Isto aqui, mano. Isto aqui não se mano. Isto aqui não falha. Eu sou os caralhos. Eu fode-vos. Eu fode-vos. Eu fode-vos. Pronto. Rapaziada. O tempo sobe quando matam alguém. Eu acho que não. Não, não, não. Para aí. Olha, estou no outro carrinho. Oi? Vocês são essas. Olha ali os carrinhos assim. Ali um radar. O que é isso? É só a busca do radar. Quer escrever uma coisa? Aham. Radar, radar, radar. Encontrei. Venham tirado no cemitério. Venham tirado no cemitério e vamos cacá-los. Caralho, não é? Rapaziada. Reunião no cemitério. Reunião no cemitério? Sim. Ou então aí. Pronto. Pode ser aqui no meio. Olha onde está o radar. Outro radar. Pumbas. Vamos. Bora. Ok. É, já estão a sepanar na maia. Aqui. Ah, mano. Mais. Espera. Ai, o caralho. Está aqui. Está aqui onde, caralho? Puto. Aqui. Aqui, sei lá onde estás. Está aqui um radar. Então, caralho. E sabes o quê? E sabes porquê que eu me escrei de coisas? Porque vocês estão só a buscar objetos pequenininhos. Pois é, pequenininhos. Então pera, tenho 5 segundos. 5 segundos. Junta, junta. Eu tenho radar. Então usa. Olha, usa. Não tem radar. Aqui? Aqui. Aqui. Pronto, GG. Não me digas que eu ia me matando. Ah, mano. O radar. O radar. O radar. Espera aí. Consegues pôr isso de pausa? Sim. Não. Não, não dá. Ela entra no próximo. Ela entra no próximo. Ok. Adiciona-me, Inês. Que eu aceito e entras no próximo. Bora. Muda o mapa. Posso mudar o mapa? Sim, então. Vamos mudar o mapa. Já, muda, muda. Pus um gajo de cor aos objetos. Ah, então pera aí. Já, adiciona-me. Olha, sou eu. Já, vamos começar. Já, vamos mudar. Que fixe, mano. E isto é uma casa? É uma casa, mas um bolinho? Este jogo parece ser um... Amigos... Ahm... Eu vou um deste, sim. Vamos lá. Oh, mano. Não é que dá para ser uma fatia de bolo. Boas? Quando adicionares, diz-me. Que eu não sei... Ah, são uns peda pequenos. Ah, são uns peda pequenos. A casa é enorme hoje. Ei, top, mano. Esquece. 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 What the hell? Esquece. É um peda pequeninos, mano. Leia, estou assim... Estou a curtir. Oh, yeah. Vai começar agora. Tão lindo. Boas? É, mano. Mas quando alguém vai suspeitar? Ninguém vai suspeitar, mano. É impossível alguém suspeitar isto. Oi? Uma porta abriu sozinha. Pô, Praltinha! Como é que estás, irmão? Ainda hoje falei de ti. Com uma malta de trabalho, à minha avó vou-te mandar mensagem. Bora, caçadores. Dando abraço, pá. Tenho que falar contigo. Tenho que falar contigo. Tem que falar contigo. Tem que vir um peido aí. Tem que vir um peido. Eu sou caçador. Sou eu e mais. Sou eu. Que note. Como é que eu estou na primeira pessoa, mano? Eu estou em terceiro. Eu tenho um bolo agora. Ai, eu tenho bolo. Tu em primeira pessoa, mano. Tenho donuts. Pois é isso. Isto tripa-se tudo, amor. Isto às vezes mete-se em primeira. Às vezes mete-se em terceira. É a tua. Está ouvindo isto. Está ouvindo. Ok, laser. Já foste. Conto-me três retangos. Para ele e Pipes aí juntos. Caralho. Como é que eu tiro? Scroll não é nosso scroll. Mas é que a pessoa só faz um ano. Sei lá. Quem é que está em trás disso aí? Sou o laser. Olha, eu vou olhar a vossa espera. Ah, isto tem... Ah, isto tem... É fora da casa também. Estava a procurar a televisão. Quem é fora da casa? Ah não. É só o telhado. É só o telhado. Fazer-teira abaixo. Laser. Eu estou só a procurar um. Pro, pro, pro. Porquê é que eu desconfiguar isto? O que é que está aqui isto, mano? Ops. Do voo. Neia, a partir do voo com a vela. Mano, eu estou a 6 de HP. Estás a 6 de HP? Onde é que tu a das? Estou a 6 de HP, mano. Podes ir lá. Procura ele. Procura as coisas verdes e... E ele. Tem aqui um kit matic. Na sala. Esquece. 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 Olhe. Olhe da puta. Como assim? Estou-me a tripar por ter a câmera assim, mano. Foda-se. Não. Mas não se esqueçam que isto tem melhor é nada. Pois. Não. Ah pois. Eu estava a encontrar as coisas. Não. Não. Olhei um copo atrás. Não. 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 Que um copo. Alô. Oi. Estavas a buscar? Não. Esta sala estava toda a buscar. Fiquei sem balas. Espera. O que é que eu não consigo? Espera. Eu não sou bom em tiros. Espera. Espera. Tu consegues. Boas. Foi eu num carrinho. É um carrinho. Onde é que o gajo foi? Foda-se. Está aqui. Está aqui em baixo. Está aqui em baixo. Pé das cadeiras. Estou no mesmo sítio à voe, irmão. Tenho bomba. Eu não mexi. Eu ainda não mexi, irmão. Por que se mandei para os carrinhos? Nem ninguém. Veio aqui. Está aqui em baixo. Está na cozinha. Espera. 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 Se for eu.. vim para a te outra vez. Oh meu Deus. Pois eu.. É que sou um mau em tiros. Naseado. Inês, qual é o teu nome? Mas já encontrei uma estratégia. O que é que me chamou nesta Playstation? Sou eu contigo. Não acredito, era uma barata a subir para a cozinha. Também eu, também eu. A sério? O que? Já te convidei, deves conseguir entrar no outro. Já tenta entrar neste, mas acho que já não dá. O que? Está aqui um antes. Está do meu radar? Está aqui um... É uma peça de Lego que é isto. Está muito... Olé. Filha da puta. Mano, é foda. Está aqui. Bem, agora facilitaste-nos o trabalho. Ah, eu não sei se aquilo ficava grande. Caralho. E aí? Está no início, filha da puta. Tens este joguinho para alta. Todas. Olha, então fazemos assim. Tu... Olha não, tu já davas aqui. Só pôr aqui uma... Pus aqui só uma ascensão, como quem não quer a cena. Tu... Tu não enganas ninguém. Calma lá. Eu já te fudo. Oi? Tu não enganas ninguémses. Não, isto não é nada. Estão a mostrar para a língua. Há radars neste mapa também? Há. Há. Está aqui livres, no cozinho. É como a Sanjo, que é isto? Então, boas. Tens casa de banho. Fica puta. Foda-se. 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 Para o segundo spot? Second spot. surrounded here. Oh... Assim... Uh. Perte! É isso que eu quero. Não kortis ele? Não precisamos de um radar, amigo! Precisamos de um radar com urgência. Já isto já foi. AI! Ai, vou morrer, pera. Preciso de vida. Pera, vocês podem ir para ali? Se calhar conseguem. Olha, passou tanta gente para mim. Tenho um radar, tenho um radar. Mano! Eu dei um kizomba. Era, estou aqui noche. Era, eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. O que é? Puta, mano. Está aqui um radar. Não consigo acertar. Agora estão a aparecer os radares. Espera. Estão a boas aqui, Aranquinho. Caralho, olá. Estão tipo 3 ou 4 radares. Eu tenho um. Oh! Wicked. Ai, caralho. Preciso de vida. Acabo de morrer. Mano, esse papo é fudido. Sim, sim. Tenho radar, estão na cozinha. Na cozinha não. Para mim está top. Ainda não fico caçador. Espera. Está a dar aqui, está a dar aqui, tipo nesta zona da cozinha. Eu morro. Seus filhas das putas. Ou é lá em cima. Será que isto está a meter... Caralho. E o Eevee. Eu não consigo correr. Eu tenho que radar ainda. Eu tenho que radar ainda. E o Eevee ainda era. Deve ser cá em cima. Eu não consigo. Eu não consigo subir. Ya, está aqui na casa de banho. Casa de banho. Papel higiénico ou assim. Tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo. Não é. Ai o caralho. Está foda. Está foda. Hã? Onde é que estes caralhos andam? Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai ai ai. Não és. Não és. Ai o caralho. Está difícil esta merda. Não há um radarzinho aí. Não há um radarzinho aí. Segundos. Vinte segundos. Ninguém tem um radar malta. Eu tenho. Mas ele está no carro de cá. Alba. É aqui na que veste a zoa. Ai. Negozinho mano. Aqui. Aqui. Eu vi-o. Não. Hã? 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 Olha a Inês já entrou. Uma PS4 na cozinha. Imagina. Inês. É o Discord do Ant. Não sei se tens. Olha a maldinha. Eu... Não me acredito mano. Ainda temos que jogar um deducto. Aí. Agora. Estas horas. Ou um dissito ou sim. Três e meia. Três e meia. Então vamos jogar mais cinco destes. Não. Mas vá. Um grande abraço. 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 Um beijinho. Um beijão. Um beijão. Temos que dizer ao Blunder que as meninas não fazem mal. Espera. Espera lá. Eu sou caçada sozinho. Não pode. Um beijão! E a? Ah, porque ele vazou. Guys. Tá-se fulido, mano. OUS Sódigo de uma cena. Ainda descobri que isto dá para ficar mais OP. Isto dá para ir para o telhado. Eu vou te ajudar, Adzox. Eu também tinha dito isso. Dá para ir para o telhado. Mano. Mas o telhado é só... É só. Não tem nada. Portanto é rápido de você ver. Ai, isso é encontrar um sitio. Já tá dançador? Agora eu vou matá-lo com um copo. Agora eu tenho a sensibilidade de isto vai dar alto, mano. Ficaste a quanto? 44. Ai mano, era uma vergonha para um jogador como tu. Boa ajuda-lo. Vamos lá então. Ai que merda, não dá, esquece. Tenho a sensibilidade de isto vai dar alto. Eu nem fui mexer nisso. Estão lá em cima acho que eu... Olha, tem aqui um radar, peraí. É lá em cima, é lá em cima. Põe aí, eu vou pôr. Tu tens? Eu vou pôr o meu, peraí. Ai meu Deus, tenho medo. Que é isto? Era um clone, filho da puta. Está aqui um, está aqui um. Está a fugir acho eu. Esquece. Acabou. Uma cara dentro. Malta. Uma para disparar para mim e os aí é meu parque. Viscuem-me não. Aqui esquece. Aham, sim. Tem lá fora, não é? Tem lá fora, não é? Espera, espera. Tem medo ali, mano. Pode acertar dentro. Oh mano, faz um teste bait bro. Como assim dentro? No outro. Ah. Onde? Está ali à frente. Era o quê? Era o quê? Era o quê? Vai, 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 vai! Já foi o fim da puta É, acho que ele não está aí em cima do móvel Eu adoro os displays, mano Eu adoro isto Esquece, mano, esquece Era um comando, um comando Ah, ok Pronto, afinal descobrimos a pior equipa De... É que o caralho Ai, desculpa Ainda não mataram ninguém Já Eu matei um Ai, foi o... Filha da puta! Oh, move O que é que tal? Não agradares, meu? Eu apanhei um, mas eu perdi aqui o rastro Que parque é esse? Que parque é esse? É um parque Tipo, automaticamente transformaste no outro gajo No outro boneco Ah, está-se bem, está-se bem Ai, ai, ai Ninguém vai encontrar onde eu estou Eu nunca na vida suspeitaria Olha, só para vos dizer que cá em baixo tem um radar Estou 9 de vida, mano Não consegue suspeitar Puta... Está aqui o... Está aqui o comigo Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Olha, estou aqui, pessoal Olha para trás Se nós não nos mostramos, acabou Boa-da-se Boa-da-se Está foda ganhar neste mapa, os caçadores Ninguém viu, ninguém viu Ainda bem Estás ver tudo feio Está-se bem Boa-da-se bem Boa-da-se no livro Então, escolha-o lá Ai, 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 ai Caras, eu fui violado, mano What the fuck? Ai, eu já sei Espera, Wante, diga-te já Se não fores tu a esconder-te nem eu Já, pronto, está feito Pronto, logo, mano Destes Jinx Destes Jinx, mano Já não vou Não Jesus E qual é que está comigo a caçar? É o Wante Estou eu És, mano Bora Foder os cabrões De esta maneira, mas não te chateis muito Hummm Oh, caralho E eu abri-lhe Abri-lhe a puxar a porta Vamos escolher, quem estiver aqui na cozinha é melhor que se... É bom que se... Fui a barata Quem estiver na cozinha é bom Não, cozinha não Mano, eu tenho dois radares Atenção Ai, caralho Dei um Já dei um Já dei um Estou em cima? Estou em cima? Só pelo radar aqui diste Numa posição, mas pode ser de cima ou de baixo Olha para mim Hummm Eu já começo a perceber Eu já começo a perceber Eu acho que isto é em baixo Foi? É O meu gajo não sabe correr, mano Ui, espera Olha tantos Pfff Ai, foda-se Foda-se Ali aqui é uma bomba Não é? O que? Foda-se Bro Vou mandar a bomba Foda-se arrependi Foda-se arrependi Foda-se Olha ai, nem acho que... Puxa ai, nem acho que ela está ai Já estou cá, já estou cá Já estou cá Ah, ok Alô, alô Como é? Alô. Como é que estamos? Olha só para te dizer que o Blunder foi-se embora porque eles têm medo de meninas. Verdade? Ele disse o mesmo tipo. Eu vou ficar com vergonha. Olha eles estão todos lá em cima. Mano vou usar um radar. Mano está aqui um caixote de lixo é obvio que é isso. Opa vou morrer. Queres ver? Caralho. Espera lá. Deixa-lhe o meu Playstation 4. P*** são os negras que filhos da p*** estão. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Garantidamente. Vou morrer. Não ia perceber nada destes radares mano. Queres ver? Eu acho que o radar aqui é um bocado nho-nho. Mano eles nem fazem barulho nem nada. F*** se. Não é caralho. Vou mandar a estrada. Tudo a baixo p***. F*** se estou todo papado mano. Está um gajo aqui em cima. Mano. É muita possibilidade aqui. O radar é um radar. Mano eu apanho mas eu não estou a perceber nada. Dentro da... Elux? Estou a doze. Estou a doze. Estou a doze. Dentro do quarto do eb está cheio de objetos. Bida. Onde é que a gente agora pode se esconder? Estão a doze. Estou a doze. Estou a doze. Estou a doze. Estou a doze. Isto não é? Não é, não é, não é. Não é, era um pastoero. Já viram o telhado? Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito que eu vim para aqui. Já viram o telhado ou não? Já fui há pouco. É uma barata morta ali gigante. Ia em cima do carro. Ia? Mano, que mapa de merda meu. Mano, eu não me mexo desde o início. Eu também. E já passaram por mim e tido 30 vezes, já à vontade. Eu estou no melhor spot existente do jogo. Mano, andaram em cima de mim. Ai, 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 ai. Nos últimos 7 segundos. Quem foi o gajo que estava à minha frente? Foda-se. Foda-se. É foda-se. Eu? Tu passaste à minha frente e estavas a dar tiros mesmo à minha frente. Nossa. Tu eras o prato ou a adzone? Quê? Eras algum prato. Eu era um prato, mano. Mano, o prato pareceu-se mexer e eu achei que não tinha sido eu. Muda o mapa? Ah, é melhor. Espera. Ya, muda, 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 muda. Pode ser tão bem fodido, bro. Muda, 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 muda. Isto é podre. Ai, ai. Ai, ai. Na rua. Na rua. Já ia outra vez ganhar isto. Ah, isto é muito fodido, mano. O quê? Isto tem boi adereços. Esquece. É impossível. Impossível. Não me digas que está a fazer isto. Isto é impossível. Está a ver para ali. No way. Olha aqui a tua cadeira gaming. Oh, Ant. Ah, onde é que estás? Onde é que estás? Qual é a tua skin? É um cone. Poxa, eu também estou de cone. Era a tua cadeira gaming. Ah, filha da puta. Isto é boi da caramba. É gigante, mano. É ela, normalmente... É, pois é. Normalmente é o que dizem. Normalmente... É que isto é gigante, não esquece. Isto é que tiver a seguir. Isto é... Man, isto até dá para ir para cima para os estalinhados, mano. Isto deve ser top de jogar assim como um pay com 20 pessoas, mano. Imagina. Isto sei como... Temos de fazer um campeonato deste, mano. Olha. Um tipo de Twitch Rivals. Sentem-se. Olha, por falar nisso... Só marcares do Hotel Moodle. Eu não. Pois nem eu. E há outra coisa, pois ainda bem que eu falei nisto. Que eu vos queria falar, mano. Ela mandou-me um mail já há uns dois ou três dias. Não sei se mandou para vocês também. Que para mim não faz muito sentido. Mas depois eu a mostro. Mas vão voltar a jogar Minecraft. Não me digas. É óbvio, porque não faz sentido. Ah, estamos a estar a jogar! Oh my God! Já! Já? Oh, eu papei-me, malta. Oh, eu papei-me. Foda-se. Foda-se ao move. Caralho, anda lá. Você está lá a cadeira gamer? Ah, não. Não, esta merda é foda. Esta merda é foda. Cabrão, já me fodeste. Fodeste-me bem. Fodeu-me bem o cabrão. Fodeste-me bem. Filha da puta. Foda-se. É que este cabrão está a foda-se. Caralho. Filha de uma puta. Foda-se. Foda-se. Cabrão, meu. Eu tenho radar. Eu também tenho radar. Barredura de radar. Já usei um. Não encontras nada aí? Arranjei outra radar. Aqui dois, deste lado. Do este lado, qual é este lado? Este, é este. Onde eu estou? Olha. Olha. Olha o gajo, filho da puta. Está aqui outro, mano. Está aqui outro. Ai. Ai, 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 ai. Digela. Anda cá. Afinal não é assim tão difícil. Foi o radar. Estavam ali os dois. Ah, ganhamos. Eu me assustei. Estava destruída. Não dei conta. Eu vou vos dizer uma cena. Eu. Já ninguém me vai encontrar. Nem a mim. Foda-se, esqueces. Acabou. Oh, mano. Esquece, olha. Olha, isto para mim. Para mim. Eu esqueces. Para mim. Ai, eu estava tão bem. Agora estou a caçar. Eu esqueces. Puta, mano. Eu esqueces, olha. Posso ficar aqui. Vou buscar um. Não há radar. Bro, olha a música. A música é tipo daqueles vídeos. Não copyright. Sim, eu percebi, Rubén Felipe. Não há aí. Olha bem. O que é que os caçadores têm? És tu que estás a caçar? Oi? Sou só eu. Não há dois. Não, sou eu também. Este aí é novo. Ah, ok. Quando apanhas um radar e usares, tens que procurar um ponto azul no mapa. O radar é o 2? Já. Vê se tens um ponto azul. Ok, eu tenho radar. Estás aonde? Eu estou aqui. Do teu lado. Então... Estou a pedir para trocar de mapa. Acho que sim. Acho que... Não é? Está aqui o cabrão. Não é mesmo o cabrão? Estão achando? Um novo atrás de mim. Estou escandido. Então vai, amor. Espera aí. Estou ativo ou não queres dar a gente? Estão, amor? Assim não. Vai. Pronto. Não, mas eu gasto tudo. Não, amor. Queres trocar de mapa? Troca, já. Anda lá, amor. Olha aí. Olha aqui o radar. Olha aqui o radar. Um vermelho. É que é um radar. Oh. Que moço. É que é um vermelho. Olha lá. Olha lá. Pai, não me sigam a secretar. Qual destas caixas é que é? É esta. Ai. Ixi. Ixi é-te que já não tenho muita vida. Não, ninguém. Olha o radar do lixo. Se quiserem... O quê? Ai que... Estou um caixote no lixo. Olha, o que é que o 4 faz? É que é esta coisa. Pega no radar e anda até comigo. Vou à procura. Ah, tu tens de tirilando no H. Porque... Veis... Veis... Quando disparas e não é o certo... Ai... 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 Bati numa... Esquece, este é o melhor spot. Oh, meu Deus. Esquece. Bati... Oh! Ah! O C. O C para as sons, olha. Viste? Olha, tu que estás aí na estrada. Andando, vindo a cá. No fundo, não. Passou o ataque sem amarelo. Passou o ataque sem amarelo. O quê? Isso, passou o ataque sem amarelo. Passa, 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 passa. Agora? Pronto. Força. Força. Tuve dois radars. Oh, yeah. Hum? Tenho aqui um radar. Ah... 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 Silvinha! É lá, é lá. Eu tenho aqui um, tenho aqui um. Muito obrigado pelo reino, pá. Ah, quem passou por um... Um... Não tenho nenhum. Eu não sei do sítio. Eu tenho um radar também. Vou usar agora. Eu não encontro ninguém. Ah! Tu achas que eu não podia? Eu estava aqui a marcar outro aqui, tipo nesta zona. Para acordar as unhas. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Obrigado, pá. Ah, puta que pena. Foda-se. Foda-se. Doeu? 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 Foda-se. Ai? Guys, ajudem-me. Olha, Deiser. Vou te ajudar. Era para a esquerda. Era para a esquerda. Não, era para a esquerda. Ai, não me digas. Não, olha. Aqui, Deiser. Aqui, ó. Foda-se. Que nojo, meu. Não, cantada. Já vou pôr, irmão. Mas tem que acertar. Foda-se. Ah, pensava que era o diário, mas quando começaste a dizer receita... Mano, mas eu tirei uma bomba por aí. Mudou o mapa. Foda-se. Vou mudar o mapa. Eu também preciso ir à casa de banho. É. Vou mais pequenininho. Olha, é isto. Vai lá, fica. Não dá fixe. Bora. Um barrasco. Perfeito. Perfeito. Grande gonuno. Pequeno gonuno. Este é só no navio, olha. Este é o EZB da Passa. Pode ir para baixo de água? Olha a tua cadeira gaming. Olha a tua cadeira gaming. Minha? Mostra-me. É pequeno o quê? É a cadeira gaming. Deixa-me pôr, deixa-me pôr. Espera, espera. Fica aí, espera. Olha. Ah, está aí. Olha a minha cadeira gamer. Mano, dá para transparentar. Pois dá-me, pois dá-me. Espera, eu vou... Olha, vou ser isto. Eia, esquece. Zero hipótese. Acabou. Ai, eu não. Que bocadinho. Olha, vou para o caralho. Sou eu. Vocês podem ir para o caralho. Só ir para o caralho no comboio. No barco. Sabem? Oi. Olha. Então tu não transformas? Não digam nada. Não digam nada. Tem uma cana de pesca aqui. Alguém foi para o caralho? Não. Está a porta aberta aqui. Mas que vela vas oira. Olha, está aqui um radar. Está ganho. Espera. 100%. 100%. 100%. Estou aqui em baixo. Tem um radar. Tem um radar. Tem um radar. Está ganho. 100%. Eita? Tem um parque. Ui. Tem um radar. Não tem um radar. Tem um radar. Tem um radar. Vocês estão que viá. É pequenininho. E é só isto? É só o barco? É só o barco? É. O que está a marcar em baixo? Mais abaixo? Ah, mas calma lá. O barco é grande. Onde isto? O que é? Caralho. Foda-se. É o canhão de pizza. Não te foda-te. Ah, foda-se que é verdade grande, velho. Não, isto tem boas de objetos para ninguém ninguém. Diabo é, velho. Já, era o que eu estava a tentar, mano. Seres uma carteira foda. Já. Foda-se. Espera, esta merda tem mais um andar em baixo. Já, isto afinal é grande. Pá, tinha que fechar aqui o som das ondas. Jesus. Também tenho isto à verdade. Mas, esquece-te, afinal é... Olha, preciso de vida. Não tenho vida. Não. Estou toda merda. Também não tenho. Não há vida. É, não há vida. Jesus, é que... Será que eu tenho vantagem por ser pequeno? Por ser que eu escondo bem? Hum... 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 Vamos a foder. Olha, está aqui um, está aqui um, está aqui um. Está aqui? Aqui debaixo. Onde? Ah, sim. Desculpa, estava aqui. Olha aqui vida. Olha aqui vida. Quem é que precisa de vida? Eu, eu, eu. Aqui. Está aqui outra. Está aqui outra bag. Quem é que precisa de vida? Quem é que precisa de vida? Olha... Ei... Como vocês mandam a granada de luz? É no 1. Vida. No scroll. No scroll? O que é? A granada de luz. A granada de luz. Ah, olha... Ah... Arrenguei no alto. Ah, é no alto. Ah... Ah... Ui, é que é um cadáro. Espera lá. Quer dizer que eu não tenho... Ah... Para dar uma marca aqui. Poder. E... Marca. Não dá. Tem... Tem ADS. E dá para fazer ADS. Está aqui. Aqui não está nada. Ui, dá para pôr semiras e o caralho? Ah, dá. Dá para fazer ADS. Ah, é. Ah, mas tu já está em parto da bocada. A bocada? Ah... Ah... Tu tens por cima do ombro. Era as três. Grande Bruno, como é que estás, irmão? Pois era, bro. Mas olha isto que hoje... E a... Atua-se na puta toda vulgar. Ai... Espera lá. Só falta um. Ora, vocês conseguem encontrar, não? Olha... Olha... Onde nós estávamos... Está aqui a bag. No mesmo sítio. Onde... Está ali o bag. Não há radar, mano. É, é. Olhe ali. Radar, radar. Não, aqui não vai ter radar. Aqui não vai ter radar. Estamos a ouvir alguém a apanhar. Olha só o que dá para todas. Olá, então. Não. Estás mesmo? Espera. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Está foda. Está foda. Vou me aborbilhar. Eia, meu. Onde é que estás? O único sítio que vocês não foram ver. Foda-se a sério? É. Vou subir para o caralho a seguir. Onde é que estava as flores? É, mas não digo onde estava. Foda-se. Não, não. Pega na cana de pesca. Hã? Pega na cana de pesca. Espera aí, leva-me. Leva-me contigo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha. Mano. Ah, mano. Ah, sou eu que a saia. Ninguém me ia encontrar, meu. Vou fazer outra vez a mesma tática. Já começou? Já. Falta-se. Ganhamos. Ganhamos. Eu vou logo ao primeiro local onde eu ia me esconder. Ganhamos. Qual é o gajo que está aqui ao meu lado? O que é isto? O que é isto? O que é que está ao pé de mim? Qual é que está aí, esse? Saltou. Pá, eu sou uma bola preta. É isso, é isso. Não é eu. Cai-me a esconder-se no meu sítio. Tem uma bola a saltar, ainda não viu. Já era aí. Ah. GG. Mas vais-te levar uma merda a fudir-me. Não sei. Ah. Ai os clandestinos. Tome assim, Bernardo Souza. Aqui é um radar. Já tenho um radar. O que é que estás a dizer isso? Tens radar? Bora. Tó, espera-me. Vem não ter comigo. Dê-me o olá. Olha ali. Filho da puta. O quê? Ah, foi por causa do futebol. Foi por causa do futebol. Sim, mas eu disse que era a brincar. Estão todos deste lado. Deste aqui. Deste aqui. Onde está o TNT. O que é que você sabe? Ou embaixo, ou aqui. Ou embaixo, ou aqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu já fui empaias. Hum, duvido. Mas não se enervei muito a disparar. Ah, é muito fácil. É. Estão todos braços cruzados. Já. É. 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 Aliás, só estamos nós os dois. Não, é impossível. Hoje nunca nos vem. É impossível. É impossível. Vem malta, olha. Querem jogar outra coisa antes de dormirmos? Ah, já te diga uma cena, Adam. Espera-me. Já te diga alguma coisa. Ele. Ouve. Eu já senti. Ai. Que. Ah. 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 O quê? Seus caralhos. Vais vaziavo. Não vais? Não. Ah. Até porque eu sei onde estava o meu parceiro. Ah. Que caralho. Que caralho. Eu nem mexi. Mas é um bom. Estava bem em cima. Não. Era ali no... Wings of Empires. Eles não têm Wings of Empires ou Wings of Empires. Não, mano. Não me aventura outra vez nisto. E o Wings of Nations? E o Wings of Nations? Eu jogava isso quando era mais... No meu PC mais antigo. Ai, mano. Eu estava... Mano. Eu juro por Deus. Estava no sítio. Eu acho que vocês podem jogar. Cinco vezes seguidas. Diga-me em godo. Foda-se. Ai, que doença de sítio, mano. Não é mais da merda, não? Ai, eu acho que aquilo é um bug. Agora sou eu caçar. Não conseguem-me. Ih, é um bug. Nem sequer dá para eu falar. Spider caixa, mano. Spider box. Spider box. Spider box. Uma dica. Olhem para as paredes. Agora de onde? Agora de onde? Ei lá. Estou caçado, moco. Sou. Eu já ganhei o jogo. Ali abaixo. Vou jogar um churro. Olhe o jogo. Ai, já te fudeste. Estava aqui um que já se fudeu. O que é que acontece se vocês forem para a água? Volto ao menos. Segurando isto. Fazes o spawn. Está a salvar. Ei, que merda, mano. O cabrão mandou-se para a água. Eu encontrei-o. E o cabrão mandou-se para a água. Era o caralho. Não era eu, não era eu, não era eu. Era o ovo? Não era, não era, não era. Era o ovo. Ah, mas o que eu matei agora? Sim, mataste-o. Mas eram dois. Cabrão. Eram dois. Ah. Ah, eram dois que estavam lá. Ah, pois é. Essas eram lá, meu povo, antes. Sabia de onde estava. Estás bem escondido, Odessa? É que... Estou. 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 É que elas não sabiam onde é que eu estava. É que elas não sabiam, mas eu já te digo. Não sei. Olha... Olha lá. Porém como morrem-me. Até eu meti aqui um fogo. Tu tens de andar. Tinha um radar. Mas isto nem fez barulho. Tu perdes vida, já? Eu não acredito. Está aqui. Este ponto está aqui. Onde eu estou. Pois está. O que é que... O que é que nem venho de dizer? Onde é que ele estava? O que é que ele estava? Eu não percebi. Ah, ele estava na janela? Não, eu não estava na janela. Não, eu estava a segurar, bro. Estavas aqui, oh Dazer, anda cá. Estava-nos a fazer minha tática também, igual assim. Ah, mas na minha visão, mataram-me de dentro. Não, não, foi de cima do barco. Ah, pois aqui dá para ficar. Estás a ver as minhas streamers? Estás a ver as minhas streamers? Estás a ver as minhas streamers? Não, Vernas, achas? Posso chamar Vernas? Vinhas, bora, temos de ganhar isto. Verdinhas. Ah, tranquilo, irmão. Ah, oi? Desculpa. Ai... Até vou dar aqui muito para falar com o 7. Quem está aqui é impossível me encontrar, então. Olha, eu era capaz de tirar o outro colhão, velar. Não, não. Estás vindo da casa. Estás vindo da casa. Estás vindo da casa, velar. Vamos! Não, é uma má tática. Estás sempre a dar respawn. Também teres respawn no mesmo sítio. Estás vindo da caixa. É... É. Pai vindo da próxima. Não aposto no pilhão. O pilhão não aposto, mas... Veja como está no mesmo spot que eu. Se tiveres, és um gênio. Não sou. Caralho. Mas sou um gênio. Ah, isso não duvido. Ah, preciso só fazer aqui uma coisinha. Não dá. Depois de fazer isto assim... Só tenho uma bola? Tenho duas, mas só uma é que é a verdadeira. A outra com ti. Pô, o quê? Vai lá a curar de foda. Vem, malta. Vou buscar uma coisa para comer, se calhar. Vai lá, toma. Até já, mano. Até já. Até já, até já. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Será que ele está naquele sitio de abogado? Não, não. Já lá fui ver. O mundo vai estar aqui, sim. Será que ele está abogado? Filha da puta. Então. Rapaz, se quiser para continuar assim, acho que vou ali abaixo do recinto de ficar um filme. Já bem. Olha aqui. Olha aqui o gajo. Olha aqui. Não. Olha ele ali. Pois é. Ai. Ai. Tirou-se. Onde que está? Era a bola de... Lamento informar, mas esse não sou eu, irmãos. Ai, não. Esse não sou eu. Ai, meu Deus, o que é isto? O que é que eu estou a ver? Esquece a bola, mas que é um chip. Oh, meu Deus. Oh. Espera lá, Kudam. Talvez, Danizinho. Talvez, mano. Está complicado. É impossível. Ah. Quase. Estava bem, caralho. Eu até apenho o radar. Tu és de vida, cara. Estão eu e mais. São nós dois. Mano, tá. Eu não sei onde é que estás. Mas eu estou num sitio que é impossível, mano. Mano, eu também acho que estão no moço. Estão aqui embaixo de mim. Impossível. Eu só vejo as pessoas a passar por mim. Ai. É impossível. Só vi um gajo ali que irá. A água. Ah. Então eu tenho que estar aqui. Olá. Eu estou no caralho, irmão. Seus caralho. Mano, tem que encontrar. Ah. Ele deve meter bichos de vidinha, man. Olha. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Dentro desta merdinha. Oi. Está aqui. Olha. 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 Mano, a minha mira está toda perdida. Eu vi. Era um saco. Era um saco. Era um saco? Ah. Eu não acredito. Ah. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estás com o menos 6. Eu não acredito. Não acredito que foi-te com o menos 6. Não. Não. Ah. No way. Oi. Ah. Ah. Mano, este jogo é... Este jogo é me f***. Este jogo é f***. Este jogo é f***. Este jogo é f***. Para quem está a caçar é f***, mano. A pessoa no momento, tinhas as cordas à frente. Ah. E eu estava-me a tentar. Mano. Ia. Eu tinha o radar. Foste muito fraco, mano. F***-se. Eu não sei disparar. Só não está para aqui a disparar. Boa vida comigo. Ah não. Eu ia para o mesmo spot. Loqueei. Não acredito. Estou assistindo aquela coisa... Entretamente que eu toço. Estou assistindo lá embaixo. Estou assistindo lá embaixo. Eu estou assistindo lá embaixo. Tudo bem. O que é isso? O que é isso? O que é isto? Foi bom, mano? Oh, 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 Hazzotha. Faz a ver coisas. É, é. O que é? É, é. Acho que estás a ver coisas. Caralho, foi ali uma caneca! Foi ali uma caneca, é? Não sei, já é tarde para a mal-tida e sítio. Eu por mim... Se disseste que está uma caneca, tem de estar aqui alguém. Ih, anda a bola. A bola, olha para cima, uma beca. Bola. Para cima. Espera, espera, olha lá. Tenho um radar. Ok. Está aqui, está tipo aqui, está aqui. Eu estava a ficar com a zona. Está tipo aqui. Está aqui, está aqui. Não tem bots. Acabou. Não, não. Amanhã vamos um desíduo, amanhã vamos desíduo. Estou a tentar. Está aqui, está aqui, Rafa, Rafa, aqui, 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 aqui. Está aqui, está aqui, está aqui em cima, em cima, em cima. Foda-se. Foda-se. Ai, vou voltar a casa. Como é que eu me safei disto? Preciso penso para ver melhor, mano. Ai, o que é que eu estou a ver? Não consigo ver. Preciso de vida. Estou a tentar. Estou a tentar. Deitei contigo, bro. Espera aí. É outro espaço. Não, não, não. Espera, espera, espera. É? Ei, não cabe aqui. Ai. Oi. Espera, espera, espera. O que é que é que é isto? Preciso de vida, Zé. Aguanta-te, Firo. Não, não há por aqui, mano. Tem-me bobeio. 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 O radar está a dizer que ele está aqui. Olha que aí. Mas... Mano, não é uma cana de pesca a voar, meu. Está nada. Isso está a fazer mal. Está, está. Olha aqui. É bug. Não está nada. É bug. Agora é um sexto. Olha que aí. E agora? Ok. Mano, isto está a dizer que é aqui, mas eu não estou aqui, mano. Está a passar para fazer o sketch. Quero voltar para a ilha. Esquece. Esquece. Acabou. Depois de... Ai! Deza! É, também preciso de vida, mano. Ei, o que é que eu estou a ver? Deza! Onde é que tu estás? Vou tentar. Deza! Ah! Não era eu! Ok. Era a Inês. Era a Inês. Era a Inês. Era a Inês. Ela morreu. Malta, voltem para cá que eu estou cá. Olhem o radar. Apanhem o radar. Foda-se. Caralho, mano. Usa essa merda. Ai! Foda-se. O que é que eu estou a ver aqui? Oh, mano. Usa o radar. Oh, outra vez. Ha! Oh! Foda-se. Olha aí, caralho. Caralho. Oh! Quebra-se. Lá estás tudo com essas merdas. Nessas bombas. Ha! Foda-se. Ha! Ha! Esqueço. Irmão. Então, caralho. Sai de cima de mim, Odessa! Sai de cima de mim, né?! Ha! Ha! Ai, mano. Como é que vocês nunca me viram? Como é que vocês nunca me viram, mano?! Isto tá impressionante! Não vou contar a ninguém deste spot. Eu era a caixa! Nunca ninguém vai saber. É que isso? Aqui também deve saber estado a grande spot. Para mim é ficar lá. Deixa eu ver, era mesmo aí, não sei quem que está a subir isso, mas... Ah, eu matei o laser. Já estás no teu tal spot? Já está no lado. Então peraí que eu vou te caçar. De um lado eu vejo o outro. Vem que eu estou à tua espera, nunca na vida vais saber muro. Eu vou ficar sempre no mesmo sítio, sempre. Depois vais à minha... Olha, se tu me encontrares, são 10 gifted no teu canal. Se não me encontrares, são 10 gifted que me das a mim. Não, a odd não é tão boa, tem que ser tipo... 10 para 2. Eu me assustei. Se eu não te encontrar, dou-te 2. Se eu te encontrar, dás-me... Bah, oito. Ok, ok. O que é que isto está... Está escuro? Ok. Você vai. Alguém atirou-se para... Aqui alguém... Aqui o laser... Escondido. Já te encontrei! Já te encontrei! Estás ali na... Estás ali na... Estás aqui és uma bola, não és? Estás ali na... Na... Na âncora! Está onde? Olha aqui na minha live! Estás a ver, não? Estás, tô mano! Agora, olha aqui eu! Ué, não sei comi é que te vou matar, mano! Olha aqui eu! Aque é bem! Estás a ver, olha ali! Onde é? Eres uma bola que está numa âncora! Cá embaixo quase ao pé da água! Voológico! Vou-te matar no ar, mano! Mata, mata, mata! Não és esse? É, eu não sou esse! Eu sou o outro! Não pode ser! Eu encontrei aqui um gajo, bro. A âncora é deste lado. Foda-se. Mano. O que é a âncora? É este lado. Caralho. Foda-se. Como é que eu vou matar é que eu não sei, mano. Ele está aqui. Onde é que ele está? Foda-se, tem uma bola. Numa âncora. Não vejo a bola. Foda-se. Está fácil. Estou fodido para o matar, mano. Eu consigo ficar aqui. Caralho, não estás a ver aí a bola. Não. Foda-se, bebe merda. Acho que isso serve. Bug de quê? Sei lá, bro. Há bocado estava a ver o que eu não conseguia ver, mano. O Deiser tinha dito a ver uma merda e não via. Sim. Eu tentei a granada e não deu. Mano, é ele. Bem, a nossa aposta era ver-te. És este ou não és? Ahn? És este ou não és? O que é ele? O dele, o dele, o dele. E este? E este? E este? Estou em cima de ti, mano. Estou a ver um caralho, mano. Será que isto é bug? Tenho certeza, mano. Mano, olha aqui ele. Deixa ver. Deixa-me ver. Mano, caralho! Filha da puta. Mano, foi o primeiro sítio que eu fui. Tive sorte. Eu vi que fui... Nem dá para ver daqui. Hã? Nem dá para ver daqui. Nem dá para ver daqui. Olha aqui, olha... Está vindo na live, caralho, ou não? Dá para ver, mano. Ninguém te disse no chat. Juro, mano. Juro pela minha vida. Juro por tudo que é mais sagrado. Juro, eu nem estou a ver o chat. Juro, juro, juro. Eu caí aqui assim, estava assim a andar de lado. E vi ali a bola. E primeiro fui ao mar, depois caí numa janela. Juro, juro pela minha vida. Por tudo certo, que era uma cena fodida. Estás a ver? Toma. Epa. Era um bom spot. Era um bom spot. Ah. Nem sei se alguém me disse no chat. Alguém na live disse que eras tu. Eu não vi... Mano, juro. Não vi live. Não vi nada. Não tinham dito que era entregar 10 ditas e dar 10 horas ou 10? Não. Eu disse que se eu não o encontrasse, era 2. Se não era 10. Perdeu 10. Era 8. Era 8. Era 8. Ah. Foda-se. Já começou? Já. Já conheces a spot? Já. Não. Não conhecia. Eu fui... Tipo... A procura de spots novos. Fui primeiro ao tentar ir ao master, que não consegui. Depois caí em baixo. Depois tenta caí na janela, que não consegui. E depois fui aí. E vi lá a bola. Foda-se lindo. Ai. Há tipo leite. Eu nem sei se há ancora deste lado. Pois deste lado não há ancora. O que é que há aqui? Ainda espereitei para o spot onde eu estive. Onde o Keynote já me viu. Mas aí não cabe-lhes. Já nas janelas não há ancora. Qual é que está comigo agora? Um. Um. Não dá. É o Wante. É o Wante. Não consigo as duas. Espera. Não. Não. Não dá. Podia dar. Pode dar. É o Wante. É o Wante. Não dá. Não dá. Se estiveres bem não te mexes. Ok vamos lá. Ah estou meio a voar. É cara que há alguém. Foda-se. Não está. Ah. Não acabei-os. Foda-se. Não está nada. Não está nada. Foda-se. Hadar. Dois estão em cima. Estão em cima. Estão em cima aí? Não estou em cima, estou na parte de baixo. Ah, duvido. Já encontraste alguém? Mano, não, andava aqui um gajo, bro. Ah, se não consegues encontrar-me dessa maneira, destruir tudo e mais alguma coisa. Estes caras estão bem na posta. Já estive aí, já estive aí. Oh, bro, eles estão todos para aqui, mano. Foda-se, agora até eu o cego, mano. Foda-se, nem um gajo vamos encontrar, mano. Foda-se, nem um gajo vamos encontrar, mano. Ai, vida ruim, vida ruim, vida ruim. Perdi-o, foda-se. Foda-se. Pois estamos, mano. Ai, caralho. Por acaso. Por acaso está. Mano, eu arranjei este suporte, nunca mais saí daqui. Ai, caralho, mano. Ai, caralho. Foda-se, não encontramos ninguém, mu. Oh, mano. Está gravíssimo. Mas já morreu alguém, hein? Fio, fio. Eu matei-te. Pronto? Sim, eu era o prato. Ah... Não deste conta que não se agataste. Diabo, eu não sabia que tinha morto. Bem, este... Definitivamente... Embaraçoso, mano. Mas este mapa... Este mapa... O melhor objeto, sem dúvida, é... É a bola. Pera-se, caralho. Não pode. Prato, não é? Prato, não é? Prato, não é? Prato, não é? Não tem nem paz? Foda-se, sobe aí, Inês. Ai, eu. Que bem. O que é que esta é? A minha família que está com nada. Que cara, mano. Mas como é que eu matei? Que tava com a low? Que tava com a low? Que tava com a low? Foda-se.